Olá, boa noite. Boa noite. Tudo jóia? Tudo bem? Gente, o povo tá chegando aí, né? Gente, boa noite. A gente tinha combinado de estar tendo esse bate-papo aqui hoje. A ideia é estar conversando e buscando tirar dúvidas, buscando trocar sobre as situações que estão sendo vividas. A gente tá num momento em que o psicólogo termina precisando estar usando as ferramentas virtuais. A gente sabe que muita gente tá entrando nesse mundo agora. Então, o objetivo é estar ajudando, acompanhando, compartilhando coisas. E a gente vai estar conversando muito em cima de perguntas. Tiveram algumas perguntas que já foram feitas com antecedência. A gente vai estar começando conversando sobre essas perguntas que já foram feitas. E a ideia é que as outras pessoas façam perguntas também pra gente estar trocando. Trocando. Eu entrei pelo Instagram errado. Você quer sair e voltar? Sair e entrar no terra. Tá jóia. Então, vamos lá. Vamos lá. Gente, só um pouquinho enquanto a gente... Só um pouquinho, gente. Agora eu acho que vai estar certo. Eu entrei no meu estudo pessoal. Eu acho que vale a pena, antes da gente começar a conversar, a gente apresentar um pouquinho de onde é que a gente tá falando. No IGT, a gente tem uma linha de pesquisa que é psicologia e virtualidade. Essa linha de pesquisa já existe há mais de três anos. Então, a gente vem estudando isso há um tempo. Eu tô fazendo doutorado e eu tô no último ano de doutorado e o meu tema é psicologia e virtualidade. Então, a gente tem estudado bastante isso e tem trabalhado. Tem estudado vivendo a prática mesmo. E desse ponto, desse lugar é que a gente vai estar conversando com vocês. Eu acho que, Carol, vale a pena você contar um pouquinho o teu caminho. O teu caminho nômade, né? Nômade digital aí. Carol coordena. Tem o lado do nosso grupo de pesquisa que já tem três anos, mas também tem o movimento que a gente veio fazendo a partir do grupo de pesquisa, depois do grupo de pesquisa, de criar os cursos na área de atendimento online, né? Que hoje nós temos alguns. Quer dizer, não. Nós temos três na área de atendimento online, que eu tava pensando nos cursos online. Mas no atendimento online nós temos três cursos hoje. Psicologia online em primeiros passos. A introdução ao atendimento online em gestalt terapia. E a formação, que é psicologia online, a virtualidade sobre uma perspectiva gestáltica. Que ela não só fala sobre atendimento online, mas ela fala sobre a virtualidade como um todo, né? Sobre o quanto a virtualidade tá afetando as relações, o quanto o mundo tá diferente a partir da virtualidade. E isso aparece até no nosso consultório presencial. No de vocês, que no caso eu não tenho. No consultório presencial. Então, eu tenho que contar só um pouquinho. Ah, a Juliana chegou. Juliana também participa do grupo, do nosso grupo de pesquisa. E ela vai ficar aí tentando responder também as perguntas que não darem para a gente responder por aqui. Ela responde aí no chat, beleza? Juliana Pontilo. Mas então, hoje em dia eu coordeno o setor de psicologia online do Instituto. Desde o ano passado, desde janeiro do ano passado. Que eu só atendo online. Eu passei um tempo morando em Londres. Então, eu fiz essa transição. Eu tinha os meus clientes particulares presenciais aqui. E eu precisei passar todo mundo para o online. Quem topou e quem achava que seria uma boa passar. E hoje em dia eu só atendo presencial. Eu tô aqui no Brasil de passagem. Alguns clientes... Presencial não, online, né? Hã? Você falou que só atende presencial. É, hoje em dia eu só atendo online. Desculpa. Me distraí. Mas eu só atendo online. Eu tô aqui no Brasil de passagem. E alguns clientes quiseram fazer um movimento de vir presencialmente. Depois foram assistindo. E no final eu só tava atendendo uma pessoa presencial. E com o coronavírus ela voltou para o online. Então, volta a estar 100% online. Então, é isso, né? Esse é o daqui que estamos falando. A gente tem feito um movimento de fazer lives. de conversar um pouquinho sobre esse momento que a gente tá vivendo hoje aqui no Brasil e no mundo, né? Do coronavírus que tá obrigando as pessoas a ficarem em casa. E com isso tá fazendo com que muitos psicólogos passem a atender online. Psicólogos que antigamente falavam... Ai, não, atendem meu celular de jeito nenhum, não quero. Agora estão se vendo obrigados a atenderem. Então, a gente tem feito esse movimento de estar aqui. Não? Bom, a partir disso, né? Então, a gente já contou um pouquinho de onde a gente tá falando. Então, vamos conversar um pouco sobre as perguntas que já foram feitas. E aí, quem for tendo perguntas pra fazer, fique à vontade pra estar fazendo. Ou não só perguntas, mas colocações também, né? Porque a ideia é ser um espaço de troca, um bate-papo mesmo, tá? Se eu perder alguma... Se por acaso eu perder alguma pergunta, podem voltar a perguntar, tá? Que a gente faz de novo. A Juliana tinha perguntado se vai ficar gravado. Vai ficar gravado sim, viu? A Juliana Seidit. Sim, na verdade, vai ficar num primeiro momento disponível no próprio Instagram. Mas depois a gente vai passar pro Facebook, não. Pro YouTube. A Flávia Vidorio tá perguntando aqui, tá falando que queria saber sobre atendimento de adolescente. Flávia, amanhã a gente vai ter uma aula aberta. Que é uma aula dos nossos cursos online, né? Que a gente tem a cada dois meses, tem uma aula ao vivo. E a gente vai ter essa aula amanhã. Que a gente vai disponibilizar pras pessoas assistirem também. Que vai ser sobre atendimento de crianças e adolescentes. Então, hoje a gente vai acabar respondendo mais as outras perguntas pra deixar... Pra falar um pouquinho mais sobre isso amanhã, né, Marcelo? Exatamente. Inclusive, pra essa aula online, é importante que as pessoas se inscrevam, tá? Certamente já tem um espaço lá no Instituto. Vou até abrir aqui pra verificar se eu não tô falando bobagem. Mas dentro do que foi combinado, já teria um espaço lá no Instituto. pras pessoas se inscreverem pra essa aula de amanhã à noite. Bom, vamos conversar sobre as outras coisas. Bom, é o nosso nome. Eu sou Ana Carolina Bianchi e ele é Martel Pinheira. Bom. Ah, tá. Tá na primeira página do Instituto, nesse momento. Tem essa aula online. Já tá lá na primeira página. Então, quem quiser participar, já pode buscar se inscrever. É só entrar no igt.psc.br É só digitar igt.psc.br Vai abrir o site. E no site, na capa do site, assim, em primeira página, já está essa aula de amanhã. E a pessoa entra e se inscreve, tá? E aí a gente vai estar falando sobre isso. Sobre o desafio, né? Sobre o trabalho com crianças e adolescentes. Quer dizer, desafio. O trabalho com crianças e adolescentes dentro de um contexto de virtualidade. Mas vamos lá, gente. Alguém tá falando sobre grupos de apoio. É, eu tô anotando aqui as perguntas. Essa mesma pessoa que perguntou sobre grupo de apoio perguntou sobre dependente químico e falou que trabalha com psico-oncologia. Flávia. Flávia tá falando que ela é essa psicóloga que corre de atendimento online, mas agora se viu obrigada. Vai se apaixonar. Não vai querer mais sair dessa vida. É, vai ser 19 horas, Flávia. De 19 às 21. Sim. E é interessante, assim, né? Porque toda crise gera muitas transformações. E eu tenho certeza absoluta que muita gente que olhava de uma forma muito negativa para o atendimento online vai se surpreender muito nesse momento. E eu acho que isso vai fazer com que muitas pessoas ampliem suas possibilidades, ampliem seus horizontes. Eu acho que a psicologia brasileira vai sair muito transformada dessa história. Assim, óbvio, a gente tá vivendo uma crise muito ruim, que vai trazer coisas muito ruins, mas mesmo assim eu acho que vão ter pontos positivos também nessa experiência. Por mais que, óbvio, ninguém gostaria de estar vivendo isso. A gente sabe que a gente vai viver aí, pela frente, momentos muito complicados. Espero que seja o mínimo complicado possível, mas, assim, isso também vai trazer transformações. Eu acho que quando a gente sai da nossa zona de conforto, a tendência é essa, né, Marcelo? Isso que o vírus tá fazendo a gente fazer. Saí da nossa zona de conforto, experimentar coisas novas, se ajustar criativamente, né? E não tem como não crescer a partir disso. A gente vai perder muita coisa, né? Assim, muita coisa vai se transformar. Só que eu acho que a gente vai ganhar muito também, vai aprender muito, pelo menos. Sim, exatamente. Vai ter um preço caro pra pagar, com certeza. Eu acho que ninguém tem dúvida disso. Já está tendo um preço caro pra pagar. Mas, ao mesmo tempo, assim, poder olhar e extrair o que tiver de positivo a partir do que está sendo vivido, também é o que a gente tem de melhor pra fazer nessa história, né? Sim. Pelo menos, mastigar o que está sendo vivido e se repensar, se reorganizar, aprender com o que está sendo vivido. Acho que é o que a gente tem pra fazer, né? De uma certa forma. Marcelo, vamos começar pelas perguntas que mandaram com antecedência pro Instagram do Instagram. Tá, beleza. Vamos lá, vamos lá. Eu vou ficar olhando pra baixo, às vezes, porque eu estou anotando as perguntas que vocês vão fazendo e aí a gente vai responder em ordem, beleza? Vai buscar responder, porque a gente também não tem todas as respostas, né? É, exato. A ideia é estar conversando e vão ter coisas que a gente vai conseguir falar com tranquilidade e vão ter coisas que a gente vai estar questionando mais também, né? Vamos lá. Quer começar a trazer as perguntas que foram colocadas? Aham. A primeira pergunta que fizeram foi sobre as demandas relacionadas ao medo do prejuízo financeiro na quarentena. A pessoa escreveu exatamente assim. E quando eu leio essa pergunta, me faz pensar em duas coisas, né? No quanto os clientes vão trazer esse medo do prejuízo financeiro, dependendo de como ele trabalhe, né? E do que eu estou vendo, assim, dos psicólogos também, no momento de também muito medo do que vai acontecer. Dos clientes que não vão se adaptar ao online, aos que não vão aceitar online. Outros psicólogos mesmo que não vão se adaptar e que não estão se adaptando. Então, eu acho que são coisas que precisam ser faladas, né? É, de uma certa forma, assim, o que a gente tem, né? A gente está num país que estava vivendo uma crise muito grave, uma crise econômica muito, muito pesada. Talvez uma das maiores crises econômicas que a minha geração já viveu. E, para coroar, né? Quando o país estava começando a ficar um pouquinho... A dar indícios de começar a sair da crise e começar... Sair da crise, não. Se afastar do fundo do poço, Vem uma situação como essa que, obviamente, vai cobrar um preço, assim. Se a gente já estava em crise, o país, assim, não tenham dúvidas. O país vai ficar numa situação mais complicada. Vai ter mais desemprego. Assim, vamos viver um período amargo aí pela frente. Então, essa angústia, esse medo do cliente, do ponto de vista do cliente, É um medo que faz parte, que tem sentido que aconteça, né? Não tenham dúvidas que a gente vai passar por um período de um aprofundamento de crise aí. Mas, como a pessoa vive essa angústia, essa incerteza, é que são elas, né? Na prática, o nosso papel como terapeuta vai muito no sentido de acompanhar a pessoa No que ela está vivendo, de estar junto com ela nesse processo, Nessa busca de olhar para como administrar o que está sendo experimentado. A gente vai viver, por exemplo, clientes que vão perder o emprego, Clientes que, por exemplo, quem atende alguém que é, sei lá, um pequeno empresário, Que trabalha no comércio. Cara, vai ficar com dificuldade para pagar mesmo. E aí, cada terapeuta precisa olhar com muita atenção Em relação a como vai se posicionar diante dessa situação. Vão ter terapeutas que vão buscar flexibilizar. E assim, se você gosta do que você faz, se você está acompanhando alguém E a pessoa está vivendo uma crise intensa dentro desse contexto, Eu acho que virar as costas para essa pessoa, para mim, não é uma opção. Eu acho que para as pessoas que gostam do que fazem, provavelmente não vai ser também. Então, para quem lida dessa forma, vai ser necessário, em alguns casos, Estar revendo valores, renegociando, para conseguir lidar com a situação que está sendo vivida. Um outro ponto também, por exemplo, lá no Instituto, a gente tem três salas no andar. Uma das salas é nossa e duas salas não são nossas, são salas alugadas. A pessoa que aluga para a gente já me mandou um e-mail Falando sobre a possibilidade de fazer negociações em relação ao valor do aluguel. Abriu a porta para negociações. Que é uma coisa que também vai ser necessária. Muitos psicólogos trabalham alugando salas ou sublocando salas. E nesse momento, porque também vão passar por uma diminuição de entrada, Existem muitas situações que dificultam o atendimento. Por exemplo, existem pessoas que moram num apartamento pequeno, numa casa pequena, E estão em quarentena e vão ter dificuldade de manter o atendimento por causa disso. Isso vai impactar. Provavelmente, mesmo as pessoas atendendo online, elas vão sofrer algum tipo de impacto. Por mais que a gente vá conversar um pouco daqui a algum tempo, Sobre outras possibilidades que existem para estar lidando com essa situação da dificuldade De ser atendido num apartamento pequeno. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais tarde um pouco. Mas assim, o que eu queria colocar é que provavelmente as pessoas que alugam as salas Também vão precisar fazer concessões. Então, essa negociação é uma negociação que faz parte do momento em que a gente está vivendo. E que vai ter uma brincadeia, né, Marcelo? Sim, exato. A gente vai tentar ver de que forma a gente vai segurando, né? É comum. O pessoal está falando que está travando muito. Outros estão falando que está travando para uns e não para outros. Isso é uma outra coisa que eu não sei se vocês estão vivendo daí, Mas eu estou vivendo daqui de uma instabilidade na internet. Hoje eu entrei até no aplicativo da Claro, da antiga net, né? Para ver. Falou que o sinal estava meio esquisito. Eu estou no meu plano B. Mas algumas pessoas estão falando que está ok. Então, acho que a gente pode continuar. Você está me escutando perfeitamente, Carol? Porque eu estou te escutando perfeitamente. Sim, eu também. E tem algumas pessoas falando que está normal. Então, deve ser a internet de quem está travando. Exato. Bom, vamos lá. Quer comentar mais alguma coisa em relação a essa pergunta, Carol? Não, eu acho que é isso mesmo. Acho que você falou tudo. Se não tivermos respondido, se quiserem perguntar mais e tal, Vão mandando aqui e a gente fala mais sobre isso. Eu estou preocupada com a hora, né? Porque o Instagram... É, não, sim. Vamos lá. Vamos lá. Porque a ideia é a gente ficar uma hora. Essa live, a ideia é que a gente termine ela às oito horas. Então, a ideia é ficar uma hora. E a gente vai passar, gente, a ter toda terça-feira às dezenove horas, até o final dessa crise, a ter essa live para estar conversando com as pessoas sobre situações, tirando dúvidas. Vai ser um espaço, um canal de troca que a gente vai manter aberto toda terça-feira para a gente estar conversando. Está legal? Independente de outros eventos, amanhã tem, como a Carol falou, essa aula aberta sobre o trabalho com crianças e adolescentes. Mas, independente disso, a gente vai buscar manter esse canal aberto, tá? Tá. Toda terça-feira, às dezenove horas. Fala. Estão perguntando aqui. Acho que a gente não respondeu 100% a pergunta que a pessoa fez. Ela falou, independente da nova situação, que o psicólogo da psicologia, que o profissional da psicologia, entre outros, passará, como orientamos o medo do paciente em relação à sua própria situação financeira? Assim, então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Esse medo é um medo lícito, assim. Ele faz sentido que ele esteja com medo. Então, a gente não tem como tirar o medo. O que é muito importante é ele usar o que ele está vivendo, conseguir, assim, o fato de ele trocar sobre isso, o fato de ele ter um espaço para estar falando, para estar mastigando isso junto com uma outra pessoa, faz toda a diferença, tá? Assim, então, o medo, ele existe para estar nos ajudando a nos organizar para que a gente consiga lidar com o que vem para frente, né? Tem uma frase que eu acho muito bonita, que diz o seguinte, ser corajoso não é não sentir medo, ser corajoso é ir em frente apesar do medo. Eu gosto de mudar essa frase, dizendo assim, ser corajoso é ir em frente com o medo como conselheiro, entende? Então, o que a gente pode fazer é estar ao lado dessa pessoa, estar trocando com ela, ser um espaço de escuta, de acolhimento e acompanhar ela na busca dela de usar esse medo para encontrar caminhos. Porque, gente, se a gente está diante de um cenário que é ameaçador mesmo, que gera, que tem riscos mesmo, se a pessoa não sentir medo, ela não vai se preparar, ela não vai buscar novos caminhos, não vai buscar novas possibilidades. A gente está num momento em que as pessoas vão precisar dar nó em tempo d'água, vão precisar encontrar caminhos. Por exemplo, quando a gente fala disso, de que está existindo um movimento de negociação em relação aos aluguéis, de espaços comerciais, isso já tem a ver com buscas de equacionar essa situação que a gente está vivendo para que a coisa possa não gerar um precipício econômico para as pessoas. Entende? Então, assim, o que a gente pode fazer é acompanhar a pessoa no que ela está vivendo e ir junto com ela, escutá-la e acompanhar as construções que essa pessoa vai precisar fazer para equacionar esse momento que está sendo vivido. O próprio governo está tomando já uma série de medidas, está buscando formas de amenizar isso, de tomar para si também um pouco dos prejuízos que estão acontecendo. Eu acho que é uma cadeia mesmo como a Carol colocou. Eu acho que toda a sociedade vai pagar preço por isso. E quanto mais a gente consegue encontrar formas de amenizar isso, melhor. E aí, o medo é necessário, porque é o que faz pensar, é o que faz buscar, é o que faz usar a criatividade para que novas possibilidades possam surgir. O que é muito importante é que a pessoa não viva esse medo como algo que paralise, como algo que não abra novos caminhos. Então, a diferença de usar bem ou usar mal o medo vai ter a ver com se paralisar com o medo ou usar o medo como um conselheiro para buscar novas possibilidades, para equacionar em situações que estão sendo vividas. Quer falar mais alguma coisa sobre isso, Carol? Não, eu acho que ia até chamar a atenção da Márcia, que está aí nos assistindo, que eu estava falando com ela justamente que eu estou vendo necessidade também de a gente falar sobre isso. Isso não está falando especificamente do atendimento online, mas está falando das demandas que estão vindo agora a partir do que a gente está vivendo em relação ao coronavírus. Então, assim, é importante falar sobre isso também. Acho que merecia mais espaço para falar sobre isso, mas a gente tem um monte de perguntas aqui para responder. Tem uma pergunta aqui que tem a ver com o que você até já começou a falar, que é como funciona atendimento online de maneira assíncrona porque há clientes sem casa para vídeo, para fazer vídeo. eu vou juntar essa pergunta a uma outra pergunta que fizeram aqui que é sobre como assegurar o sigilo no atendimento online. Acho que a gente pode responder as duas perguntas numa fala só. Você quer começar falando sobre essa aí? Eu posso falar, eu posso falar. É um desafio muito grande, sempre foi, o sigilo sempre deve ser uma preocupação muito grande do psicólogo e em especial no atendimento online porque a gente não tem muito controle no nosso consultório presencial a gente tem controle do que a gente vai fazer para assegurar o sigilo. No online a gente perde um pouquinho desse controle porque tem aquela questão de estar na rede existe um risco de ser hackeado e tal. Então tem os cuidados que a gente precisa tomar na escolha da plataforma que essa plataforma tem que ser uma plataforma segura tem que ter criptografia criptografia de conta-a-ponta tem que ter ela tem que assegurar que você que não vai passar por lugar nenhum que aquela aquela conversa aquela sessão que vai estar sendo falada ali não vai ser usada para outros fins tem algumas plataformas algumas grandes plataformas que deixam um furinho em relação a isso então tem isso tem a questão dos cuidados que você vai ter com o equipamento que você vai usar né? Se eu vou usar o meu celular o meu tablet e por exemplo eu deixo tem gente que deixa assim os filhos brincando jogando joguinho com o celular com o tablet às vezes acaba baixando um monte de coisa que você não tem muito controle do que que está ali do que que não está pode baixar alguma coisa que vai que vai vai ser um risco né? para o de entrada de algum vírus de alguma coisa para invadirem o seu equipamento então assim a gente tem antivírus ter essa série de cuidados e tem uns cuidados que tem a ver também com o local físico onde você está e onde o seu cliente está eu quando quando eu estava lá na Inglaterra não tinha muito problema porque eu morava com meu marido quando eu ia atender meu marido saia de casa ia trabalhar então eu ficava com o apartamento só para mim não tinha problema nenhum quando eventualmente ele precisava ficar em casa a gente se organizava de uma maneira ele ficava preso no quarto eu ficava na sala eu botava uma música no corredor e tal e o que eu estou vivendo hoje em dia aqui é que eu estou temporariamente aqui no Brasil né? então eu estou na casa dos meus pais minha mãe também é psicóloga eu acho que ela está nos assistindo aqui não sei se ela conseguiu entrar mas ela também é psicóloga e as duas estão tendo que ir atender estão atendendo online daqui de casa antes eu estava indo para o consultório e ela também agora está todo mundo dentro de casa e tem outras pessoas na casa então a gente está tendo que tomar cuidados que no consultório eu não tinha que tomar então por exemplo a gente escolheu primeiro os cômodos tem que a internet pegava melhor né? então assim que ia ter a melhor uma melhor qualidade de imagem e tal e cuidados como o que eu tomava em Londres de vez em quando que ia botar uma música na sala eu ficava no quarto ela fica no outro extremo lá em cima e a gente bota uma música num lugar assim bem no meio num volume alto o suficiente para ninguém ouvir o que está sendo falado aqui e também para não atrapalhar o nosso atendimento porque aí começa uma música que você gosta e a gente começa a batucar então não pode são cuidados que assim eu estou podendo ter aqui em casa porque a casa é grande mas que realmente algumas pessoas não estão podendo ter e a gente vai ter os psicólogos tem que tomar esse cuidado e a gente tem que cuidar tem que ajudar o cliente também a cuidar do lado dele porque ele pode não se ligar que se ele falar muito alto a pessoa que está pensando no que a gente pode ser que a pessoa fique meio curiosa e está um pouquinho ali então assim ele precisa saber que existe esse risco e ver o que que pode fazer com isso você quer falar aí Marcelo um pouquinho? não bem isso é uma preocupação para os dois lados a gente precisa chamar atenção para o nosso cliente para que ele cuide disso dessa questão e nós também precisamos cuidar muito bem disso porque é muito tentador porque o psicólogo também muitas vezes mora num espaço não tão grande e também pode estar com muitas pessoas dentro de casa então também pelo nosso lado a gente precisa encontrar caminhos para lidar com essa situação isso é muito marcante e aí vale a pena falar um pouco sobre o atendimento assíncrono sobre as possibilidades sobre as outras possibilidades que existem porque a gente quando pensa no atendimento online hoje com os recursos que a gente tem as pessoas pensam pensar no atendimento online já é quebrar determinados paradigmas pensar no atendimento assíncrono é quebrar mais alguns paradigmas mas eu queria falar um pouquinho sobre isso sobre coisas que a gente vai vivendo e vai presenciando que fazem a gente pensar muitas pessoas tem a prática de quando estão vivendo coisas quando estão angustiados sentar e escrever eu acho que talvez grande parte das pessoas já tenham vivido isso em algum momento e quando a gente senta e escreve muitas vezes a gente coloca no papel coisas que são da nossa alma mesmo então a possibilidade de alguém usar isso que coloca no papel num processo terapêutico de parar pensar digerir escrever e mandar para uma outra pessoa e trazer isso para o contexto terapêutico é algo que pode ter um valor muito marcante e é algo que a pessoa pode fazer mesmo tendo outras pessoas junto ali na casa entende então os recursos ligados a atendimento assíncrono são recursos que podem ser muito importantes em especial nessa época do coronavírus assim porque eu e Carol a gente vou até citar uma experiência que a gente viveu a gente atende um grupo de adolescente e uma adolescente estava tendo dificuldade de se colocar ela estava se sentindo meio que envergonhada com a câmera e ela já tinha contado para a gente que a forma de expressão em que ela conseguia se expressar mais com mais intensidade com mais transparência era o texto ela já tinha contado para a gente que ela se comunicava com os amigos quando ela tinha que falar alguma coisa que não era fácil para ela falar que ela estava se expondo muito naquela fala o que ela usava era o texto entende e aí a gente terminou seguindo o atendimento com o texto e é isso gente a gente está vivendo um momento em que principalmente as gerações mais novas as pessoas estão muito habituadas a lidar com o texto as pessoas estão muito habituadas a trocar usando esses meios de comunicação hoje ligar para alguém é quase uma invasão telefonar para alguém hoje em dia é quase uma falta de etiqueta primeiro você tem que mandar uma mensagem para dizer posso te ligar aí você liga senão você está invadindo a pessoa porque você ligou para ela as coisas estão mudando gente as relações estão em transformação e aquela frasezinha que eu sempre falo todo artista tem de ir aonde o povo está então acompanhar essas transformações acompanhar esses movimentos que estão acontecendo no sentido de usar os recursos de comunicação que são compatíveis com o que as pessoas terminam utilizando com muita frequência hoje em dia é algo que é fundamental é verdade e uma coisa que eu acho que vale a pena aproveitar para falar também que tem a ver um pouquinho com isso é que assim como tem muitas pessoas que não estão tendo um espaço com privacidade para fazer um atendimento por videoconferência um atendimento ali e que nesse caso faria sentido um atendimento assíncrono mas não necessariamente só um assíncrono como também por escrito síncrono só que por escrito combinado um horário de 2 às 2h50 estaremos aqui e vamos trocar por mensagem isso é atendimento síncrono porque tem sincronicidade eu vou mandar você vai responder a gente está no mesmo lugar ao mesmo tempo o assíncrono é quando eu mando agora e você responde daqui a pouco aí eu vou ler daqui a um outro pouco e tal isso é o assíncrono então é legal diferenciar isso tem essas duas possibilidades sem dúvida o atendimento por escrito né Marcelo é sem dúvida e é interessante também pensar no contrato que esse terapeuta vai ter com o cliente dele em relação a essas duas possibilidades de atendimento porque o responder as mensagens de forma síncrona também é trabalho então olhar para isso para formas de estabelecer os acordos financeiros é algo que termina sendo importante mas eu te cortei Carol não, eu quero falar da importância dos cuidados dos combinados de ter combinado se você vai fazer um atendimento assíncrono com o cliente e você não combina com que frequência você vai responder se você não combina como é que vai ser isso pode ser que isso seja um motivo de mais estresse e ansiedade para o cliente porque ele vai te mandar e vai ficar esperando será que ele vai responder agora será que ele vai responder agora então assim são combinados que possam ser feitos para não ter prejuízo na relação porque a relação pode ficar muito afetada com isso e o que eu ia falar a outra coisa fala não, e aí só sublinhando uma coisa que eu acho sempre muito importante e como esse tema veio mais uma vez vou falar sobre isso a importância do contrato escrito gente o contrato quanto mais a gente faz o contrato escrito mais a gente consegue cuidar da relação o objetivo do contrato é cuidar da relação então não deixem de fazer os contratos escritos faz toda a diferença e na verdade inclusive o nosso conselho nos orienta de forma incisiva para que em especial no atendimento online mas eu digo que o contrato escrito não é importante só no atendimento online é especialmente importante no atendimento online mas assim o cachorro que está latindo no fundo é a Mila é a minha cachorra que está aqui em casa na verdade eu acho que é a questão do estar transmitindo de casa provavelmente as minhas filhas estão brincando com ela e com isso ela está latindo lá fora e o latido chega aqui inclusive ela provavelmente vai ser mamãe daqui a pouco mas deixa quieto é você daqui a pouquinho espero se tudo der certo bom a outra coisa que tinha a ver com isso já acabou desculpa já acabei acabei a outra coisa que eu ia falar em relação a isso é que existem essas pessoas que não tem privacidade para ser atendidas assim e tem as pessoas que tem dificuldade com as tecnologias eu estou vendo muito isso está chegando muita gente me perguntando sobre isso sobre eu atendo uma idosa que ela não está conseguindo de jeito nenhum ela fica nervosa só de cansar em ter que baixar o aplicativo ou de ter que falar por vídeo e tal de ter que enquanto a gente precisa olhar para isso a ideia não é causar mais estresse ainda a ideia é acolher aquela pessoa a ideia é ser bom então às vezes vale a pena fazer um atendimento por telefone por exemplo vai ser mais eficaz você vai conseguir acolher muito mais do que de repente ficar 50 minutos tentando ensinar a pessoa às vezes até vale a pena você gastar um tempinho ensinar ela vai aprender alguma coisa diferente vocês vão crescer com isso mas num primeiro momento talvez vale a pena fazer por telefone ela vai se acostumar e se a gente tentar ensinar um pouquinho num dia outro pouquinho num outro e tal cada caso é um caso não tem como a gente falar tem que ser dessa forma existem várias possibilidades e todas essas possibilidades que a gente está falando estão regulamentadas pela resolução 11 de 2018 sim com certeza tem um comentário que a Thais fez aqui a Thais Bezerra que acho que você até vai gostar de comentar que tem até me fez lembrar a Lila latindo aí tem a ver com isso também que se o povo está em casa vamos online para a casa deles quando a gente está atendendo o cliente quando a gente está online a gente está na casa dele quer falar sobre isso? com certeza é uma das coisas gostosas do atendimento online porque falam muito do atendimento online como uma coisa o primeiro preconceito que as pessoas têm e é um preconceito mesmo é como se o atendimento online gerasse um distanciamento em relação às pessoas gente você atender a pessoa na própria casa ela te mostrar o quarto dela ela te mostrar as coisas dela isso também traz uma intimidade muitas vezes a pessoa está vivendo uma situação e a situação está ali do lado de fora da porta sabe então a fala numa situação como essa é uma fala muito mais visceral é uma fala muito mais vivida do que quando a pessoa só vai conversar sobre a coisa uma semana depois na sessão de terapia presencial então acho que essa é uma dimensão bastante interessante do atendimento online muitas vezes a gente realmente está na casa da pessoa está no lar da pessoa sabe no ambiente em que a pessoa habita e isso traz coisas isso traz possibilidades interessantes mas vamos lá vamos seguir nossas perguntas o pessoal está perguntando aqui bastante choveu perguntas várias 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 sobre o contrato o pessoal está perguntando como é que é esse contrato oi contrato o que é isso como é isso teve pergunta falando se você atendia presencial e foi para online se precisa fazer um novo contrato e tal e se a gente tem um modelo de contrato eu não gosto de trabalhar com um modelo de contrato a gente vai falar sobre o contrato mas eu vou falar o que eu falo com os nossos alunos que não adianta eu te dar um modelo de contrato porque o contrato vai falar da forma como eu gosto de trabalhar eu acho que o contrato é uma coisa muito pessoal a gente dá a gente ajuda as pessoas a pensarem sobre de que forma o que é importante ter nesse contrato e o que vai ter a ver com as suas peculiaridades com as suas características né Marcelo você quer falar sim não bem isso que a Carol está falando a gente pode até de repente disponibilizar algum tipo de contrato como uma base inicial entendeu mas contrato é uma coisa que precisa ir sendo construído a partir da experiência que a pessoa vai ter óbvio que quem está começando não consegue prever uma série de coisas que podem acontecer numa situação por exemplo de atendimento online ou quem está começando os primeiros passos no consultório não vai conseguir prever uma série de coisas que vão ser vividos e aí nesse sentido ter acesso ao modelo de uma outra pessoa é algo que ajuda mas cada indivíduo tem suas peculiaridades deixa eu dar um exemplo que ilustra isso vamos falar de trabalhar com perguntas no whatsapp assim dando supervisão a pessoas que trabalham com crianças tem pessoas que já começam fazendo um grupo com pai mãe e filho e aí começam a conversar com esses pais ali naquele espaço e se disponibilizam a estar acompanhando quase em tempo real esses pais ali e acham essa uma forma interessante e tem um retorno muito bom nisso então essa é uma forma de trabalhar que para uma determinada pessoa pode ser extremamente adequado para uma outra pessoa que tem uma outra forma de lidar isso pode não caber pode ser insuportável entendeu então se para essa pessoa responder mensagens quase que diariamente é uma coisa que é tranquila isso pode estar constando no contrato dela ela se disponibiliza a fazer isso para uma outra pessoa em que responder perguntas ela pode só dedicar um horário para isso se for necessário se ela achar que deve ela pode colocar dessa forma no contrato dela tem pessoas que preferem receber por sessão tem pessoas que preferem receber por mês então a forma de pagamento é algo que é fundamental que conste no contrato pontualidade frequência o que acontece quando o cliente falta a sessão ou desmarca no dia ou se ele pode desmarcar então tem muitos aspectos de um processo terapêutico que precisam ser combinados e o contrato termina sendo importante para isso e o nosso conselho nos pede para que esse contrato seja um contrato assinado que tenha um caráter bastante oficial não é só uma folha com as informações que precisam ser cuidado do que precisa ser cuidado o conselho pede para que seja um contrato com valor até jurídico mesmo alguém perguntou se poderia ser verbal não não pode ser verbal tem que ser por escrito e existem alguns sites que fazem que você pode fazer o contrato com assinatura eletrônica então você faz o contrato a pessoa recebe por e-mail ela vai ter que botar alguns dados dela lá vai botar nome data de nascimento CPF e tal aí vai receber um código no e-mail dela e quando voltar enfim vai assinar o contrato isso tem validade jurídica então tem alguns sites que fazem isso né no é vários e quer mais assim vai assim é só só citando isso assim então o pro conselho o conselho aconselho ao contrato escrito e assinado porque ele está preocupado com a questão dos possíveis processos éticos do fato de que quando a gente faz um vídeo faz o atendimento em vídeo esse atendimento pode ser gravado então podem existir provas materiais vamos dizer assim então o conselho tem muito essa preocupação é uma preocupação lícita além disso a nossa quando a gente fala tanto do contrato como uma forma de proteger a relação justamente porque aquela velha história se a gente combina com antecedência não é algo que você está arbitrando ali então por exemplo vamos falar de falta se eu combino com antecedência que se a pessoa falta ela precisa pagar a sessão e para o psicólogo isso é importante porque a gente trabalha com hora marcada são horários longos então essa é uma regra importante só que tem outros profissionais que não trabalham assim tem profissionais de saúde que marcam não sei quantos clientes no primeiro horário vão atendendo um por um se a pessoa faltou ou não não vai ser muito importante para esse profissional então não cobra a sessão e daí a pessoa se ela está acostumada com isso e aí você de repente ela falta a sessão e você cobra a sessão ela pode se sentir como se isso fosse uma postura mercenária entendeu então se isso já está combinado se você fez isso por escrito conversou com a pessoa sobre a importância dessa regra até para que você possa atender com hora marcada direitinho que a pessoa não precisa esperar isso protege isso não faz com que surja uma tensão na hora que você precisa cobrar essa sessão e aí por que não fazer isso só verbalmente gente numa primeira sessão a pessoa está vivendo um monte de coisas ela está esbarrando com um monte de novidades é muito fácil ela esquecer o que foi combinado e se ela esquece ela realmente não vai saber que você falou aquilo então se está no contrato escrito e a pessoa esqueceu você fala olha lembra está aqui vamos vender um contrato comigo vê que você assinou aqui está vendo tem esse item aqui eu no dia conversei contigo lembra que eu falei que eu trabalho com hora marcada se a pessoa não vem eu não tenho como usar esse horário não tenho como marcar uma pessoa do mesmo dia no mesmo dia então se a pessoa não desmarca com antecedência eu preciso cobrar essa sessão lembra e aí com isso não fica como se você tivesse criado aquela regra naquele momento e isso protege a relação então não é que eu estou preocupado com o horário a gente está eu também teve uma uma pessoa Marcia Costa ela falou que ela foi percebendo que ao longo do caminho dela ela foi percebendo que o contrato precisa de atualização concordo 100% 100% faz sentido fazer um contrato eu já cobrei os clientes de diferentes formas já experimentei um monte de jeito então assim acho que precisa mesmo de atualização tem a ver com o que faz sentido para você e isso é totalmente coerente com o que a Carol estava falando mais cedo sobre como o contrato é uma coisa muito pessoal à medida em que a pessoa vai experimentando coisas vai vivendo coisas ela vai identificando que tipo de acordos ela com as características dela precisa fazer com as pessoas com quem ela que ela atende para que a coisa flua bem entende? por aí tem uma pessoa aqui perguntando como é nessa fase que acontece se o atendimento for 100 homens uma coisa que eu estava até pensando conversando com umas pessoas que me pediram orientação hoje que eu estava falando que às vezes faz sentido você fazer um contratinho e que conte que olha beleza eu vou fazer um valor menor eu não vou cobrar por tanto tempo depois que acabar essa fase a gente volta a conversar para ver se dá para reajustar se dá para voltar assim o combinado não sai caro então sempre que sempre conversar trazer isso para a relação e conversar sobre aquela decisão que está sendo tomada sim com certeza não não está tranquilo podemos seguir perguntaram se o aplicativo Zoom como é que o aplicativo Zoom para grupo o Zoom gratuito ele tem uma limitação de 40 minutos se você for atender grupo então se você quiser atender grupo tem que pagar o pró deles o profissional que custa 15 dólares tem outros aplicativos também a maioria dos aplicativos tem essa limitação de quantidade de pessoas né normalmente você precisa pagar em geral você precisa pagar para quando for mais de 4 pessoas o AirBuy dá para 4 pessoas eu gosto muito dele também sim então Márcio escreveu conhece essa frase qual é a frase vamos ver quanto tempo o grupo normalmente o grupo a gente faz em uma hora e meia não sei se todos trabalham assim Marcelo quer responder sim normalmente a gente trabalha com grupos de até 6 pessoas e trabalha com uma hora e meia de duração mas assim é esse trabalho o que acontece tem o que se vive no universo não virtual e tem o que vai sendo vivido no universo virtual e é uma coisa que é muito importante não só transpor o que foi vivido no presencial para o contexto virtual é aí meio que encontrando os caminhos a partir das características do atendimento virtual hoje em dia eu mantenho em termos de tempo eu mantenho o mesmo tempo que eu mantinho no atendimento presencial no atendimento virtual e bem como a Márcia falou a Márcia Costa assim a tendência que à medida em que a pessoa vai se apropriando cada vez mais daquele espaço específico a forma de trabalhar vai se transformando de uma maneira coerente com as características daquele atendimento mesmo tem uns pontos que eu acho importante a gente falar também Carol assim um que a gente está buscando disponibilizar espaços de supervisão gente quem tiver interesse em fazer supervisão porque está entrando nesse universo aí do atendimento online está vivendo esse processo de construção a gente está buscando disponibilizar possibilidades de supervisão e a gente vai estar fazendo isso meio que de acordo com o que a pessoa está vivendo tem pessoas que estão oferecendo atendimento gratuito para as pessoas que estão na saúde vivendo esse momento aí complicado as pessoas que estiverem oferecendo esse tipo de trabalho com essa característica a gente vai fazer a supervisão também de forma voluntária as pessoas que estão vivendo essa dificuldade por estar buscando atender os seus clientes aí a gente vai estar fazendo essa supervisão pelo valor normal de supervisão agora independente disso a gente vai manter esses espaços de terça-feira para estar conversando com as pessoas então terça-feira que vem a gente vai estar aqui no mesmo horário quem tiver dúvida quiser perguntar coisas a gente vai estar disponível a gente também tem um curso que é o curso introdutório para atendimento online que é o curso primeiros passos atendimento qual o nome exato psicologia online primeiros passos primeiros passos exato esse curso a gente fez tipo baixou 90% o valor dele para os ex-alunos do instituto e 80% para quem não é ex-aluno então ficou um valor assim bem baixinho justamente para estar ajudando nesse momento as pessoas que elas consigam ter acesso a esse material e consigam ter mais suporte para estar lidando com esse momento de início do trabalho com atendimento online tá o que mais você acha importante eu estou falando disso porque vai cair exato exato para tudo isso que a gente está falando pode entrar em contato com o instituto o telefone fixo não está funcionando agora porque está todo mundo trabalhando de home office mas lá no site do instituto tem os telefones que estão funcionando né Marcelo sim sim os celulares do instituto estão funcionando então quem quiser marcar é só ligar para os celulares e aí vai ter um atendimento para conseguir marcar ou mandar mensagem por whatsapp para estar fazendo essa marcação tá amanhã a gente vai ter esse encontro em que a gente vai estar conversando sobre o trabalho com crianças e adolescentes provavelmente na sexta-feira além do nosso encontro de terça é muito provável que na sexta a gente vai ter algum outro encontro mas aí a gente está dependendo de chamar talvez a gente chame o conselho novamente a gente vai ver o que vai estar fazendo mais sentido para a outra sexta para a sexta-feira da semana que vem tá Marcelo você pode botar no site do instituto por favor ou botar o telefone se puder botar o site do instituto também que tem todas as informações lá dos cursos e tal pode mandar inbox também para o IGT na rede vai cair a qualquer momento vamos vamos que vai beijos muito obrigada então assim só falando disso mesmo então tem esse curso primeiro espaço tem o curso de introdução que é um curso mais longo que é um curso que a princípio dura seis meses e tem a formação mesmo no atendimento virtual que é algo aí mais longo é mais para quem se apaixonar pelo atendimento online e quiser se aprofundar tem supervisão tem supervisão e desde o momento que você começa você já pode acompanhar como ouvinte das turmas antigas pode acompanhar das supervisões é bem legal a formação queridinho que mais? vai cair gente daqui a pouco perguntaram aí o DDD tem uma galera de fora gente do Mato Grosso mais para cima falaram que mais gente mais alguma coisa não sei se a gente continua falando alguma coisa porque vai cair eu acho que é melhor a gente meio que se despedir mesmo e aí na terça-feira que vem como eu falei a gente vai estar aqui de volta e a gente vai manter esse canal aí de comunicação para estar buscando dar o nosso porte que a gente conseguir e boa sorte Salvador Vitória Brasília Pará Natal Brasília Arrasou é legal isso é uma das belezas da virtualidade como as distâncias ficam pequenininhas é muito gostoso ver isso é realmente uma das coisas que faz a interação virtual ser vibrante sabe ser apaixonante bom esperamos vocês nas próximas lives estaremos sempre aqui nas terças e quem quiser quem quiser assistir a aula amanhã não esquece de fazer a inscrição gente está no site já para participar da aula a gente pede para as pessoas se inscreverem a transmissão vai ser pelo Youtube e o caminho de transmissão vai ser dentro do próprio site mesmo tá o psicólogo Ana Carolina perguntou o horário das 19h às 21h tem que fazer a inscrição no site entre aí no site a Marcia botou aí acima o site tem todas essas informações e a gente vai também botar acho que a maioria das coisas já estão no IGT no Instagram no IGT Carol melhor a gente se despedir porque senão a gente não vai se despedir vai cair gente valeu foi um prazer estar com vocês e aí a gente espera vocês na nossa próxima amanhã ou então na terça-feira que vem a gente vai manter contem para os coleguinhas faltam 22 segundos para cair tá não 17 16 15 contagem regressiva gente foi um prazer até amanhã para quem quer boa noite fiquem em casa boa noite sabão sabão também sabão também sabão também os ve-os